E eu vou lindar e vou lindar Naquela cruz o herói Venceu a morte meu Vê! Só nesse rio feio Venceu a sua glória do céu Vem me apanhar e vou lindar Eu sou uma justiça Venceu a qualidade do amor Vem me apanhar e vou lindar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL